Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felps de San e está começando com mais um vídeo. Então se você quer assistir, se prepare, vamos nessa. Bom gente, o vídeo de hoje, nós iremos para um restaurante da nossa cidade, que 5 estrelas, gente. É um restaurante que tem 5 estrelas, que a gente... Hoje é dia dos pais, ou seja, ontem, porque esse vídeo está saindo na segunda-feira. Dia dos pais foi ontem, aí a gente foi para um restaurante. Nós estamos indo agora e é 5 estrelas, avaliado a 5 estrelas. E aí, nós vamos comer, vamos ver tudo direitinho. Então assim, gente, vocês vão poder ver também um pouco da cidade, eu vou mostrar para vocês também um pouquinho de coisas. Deixa o like, também se inscreve para não perder nenhum vídeo postado, segunda, quarta e sexta, 1h da tarde. Então roda para o vídeo, que eu sei que está incrível. Então vamos ver aí. Lugar chique, roupa chique, né? Agora eu não achei que escolher. Estou pensando, como é que está frio, e Natal está muito frio, estou pensando em usar essa camisa aqui, que ela é de algodão, ou essa aqui que é de algodão. Eu não vou com nenhuma dessas assim, porque simplesmente está um frio e extenso. Então aí, isso aqui eu nunca usei, gente. Então eu acho que eu vou usar essa daqui, que eu comprei na Riachuelo. Ela é na C&A, gente. Muito bonita. E uma calça, eu acho que eu vou usar uma vermelha, eu vou usar essa daqui. É isso. Então eu vou provar aqui, e vamos ver se vai dar certo. Bom, gente, eu coloquei a luz. Vou mostrar para vocês. Estou com uma calça, jeans preta, e coloquei aqui, como pode para vocês, esse casaco aqui, essa camisa social de algodão, porque está frio. Então, eu acho que esse vai ser o look do nosso jantar chique. Deixa eu detalhar a interna para vocês. Bom, mostrando melhor agora, que... Aí eu já estou vendo se eu vou com essa ou com a calça vermelha, mas eu acho que eu vou assim mesmo. A minha nota está com a calça vermelha também. E eu acho que eu vou assim. E o sapato, eu acho que eu vou usar um sapato social ou um tênis, não sei. Mas eu estou bem, né? Estou bem. Bom, então agora eu também vou mostrar para vocês um pouco assim. Eu vou mostrar também em alguns lugares lá, de papai, de tentar mostrar a praia, de mostrar umas coisas para vocês. Estamos prontos. Bom, gente, nossa mãe também já está pronta aqui. Mostra, mãe, a roupa da senhora de hoje. Ela resolveu ir assim. E eu acho que eu vou com um tênis branco, porque dá a cara para ver que está tudo preto, né? Então, um branco assim, resolveria. Então, acho que eu vou usar um tênis branco. E eu acho que eu vou usar um tênis branco. E eu acho que eu vou usar um tênis branco. E eu acho que eu vou usar um tênis branco. E eu acho que eu vou usar um tênis branco. E eu acho que eu vou usar um tênis branco. E eu acho que eu vou usar um tênis branco. Gente, chegamos aqui. Vamos mostrar para vocês. Ali, o mar, tá? Que passa muito carro. E aqui de frente é isso, ó. Gente, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui e vamos ver se é chique mesmo. Cinco estrelas, sério. Ó. Porta. Escada. Subindo. Gente, que chique, hein? Subindo aqui. É uma coisa chique? Bom, gente. Agora, ali. Como eu já falei, ali só a praia. Não dá para ver aqui também, ó. As ondas ali do mar. Os caras passando aqui. E ali também tem outro restaurante. Prédios também. E aqui, gente. Até aquelas luzes lá. É, para abrir longe. E aí, Manu? Oi. Oi, pessoal. Estou no restaurante. Olha aqui, gente. Farol. Bom, vamos ler aqui. Farol Bar, restaurante. Desde 1900 já tem um tradição. A ver a mar. Aqui tem Insta e Facebook. Bom, aí aqui diz. Um Insta e o Facebook. Não é o telefone. Vê aí. O que que tem, menino? Ah, é assim. Pronto. É só isso aqui? Não. Não, calma. Acho que faz alguma coisa. Ah, tá. Entendi agora. Vamos aqui. Carnes e frangos. Bom, gente. Então, hoje eu vou falar pra vocês o que que tem. Aqui tem a opção de carnes e frangos. Aqui são as refeições. Os peixes, frutos do mar. Gente, olha o quanto é caro. Peixe é o molho e camarão. 113 reais, gente. Mas tudo bem. Dá pra ver que é 5 estrelas porque é caro, menina. Não, já decidindo aqui. Ó, também tem opções. Opções de carne, 53. Então, tipo assim, são valores. Até baratos. Mas tem uns que são bem altão. Só a gente vê que é 5 estrelas. E eu não sei o que eu vou pedir, não, gente. Estamos esperando as pessoas chegarem. Pra gente ficar. E é assim, ó. O estacionamento aqui. Estamos no ar livre. Só que a gente vai pra lá, tá? Não, já mostrei. Bom, aqui também, ó. Tem a opção de petiscos. Os mais caros são desses aqui. 121 reais. Tem muita passão. Batata frita. Bom, e aqui é muito bom, gente. Ó, passando o carro tipo todo. Ar livre. É chique. É chique. Gente, vamos sair daqui pra outro lugar. Mas misericórdia. Eu não tô conseguindo sair daqui. Essas cadeiras são pesadas. E nosso pai chegou, gente. Saiu naquele carro ali. Misericórdia. Vamos. Não, já vem, gente. Se a gente... Sim. Bom, gente, a gente já tá... E olha, já chegou pra aqui. Nosso pai acabou de chegar. Eu mostro... Porque a gente vem primeiro na frente. E aí, estamos aqui esperando... Mas acho que ele já chegou. Eu tô saindo todo vazio. E aí, a gente vai ver como é que é tudo. Sim, de pé, do cérebro. Primeira vez eu vou ver. Lá no aplicativo de Zip, que aqui era 4.8. O pai do seu posteiro, né? Então, vamos ver o que é. E aí, a coisa que eu notei, que a mesa... Mostra aí, mãe. A mesa. A mesa, assim. É de frito, tá? E tem isso, né? Nossa, aqui. Cheio de bananá. E esse topo aqui. E é isso. E a gente volta pra casa. Bom, tamo vendo aqui se o banheiro é chique. E é, ó. Pia. Espelhão. Espelhão. Também. Aqui de editação. Gente, tem até pasta dental, ó. Arrasou. Que que é? Que eu sei o que. Não sei o que que é. Mas aqui é muito chique. Agora eu vou entrar aqui. Não há ninguém entrando. Ponto de vidro. Não. E aqui é chique. E ali... Não. O banheiro pra mim tá top. Vamos sair aqui agora. Depois de ter usado. Agora vamos pra cá. Bom, aqui. Passei um pouquinho disso aqui. E aqui é chique, né? Fio dental. Não. Arrasou. Amanhã a torreira não desligou. Agora eu vou... Primeiro a gente tá dando uma olhada no cardápio. Porque na hora que você perguntar a nós, a gente vai ficar boiando. Né? Então isso é claro. E aí tá aqui. Ele fica dentro da mesa de fora. E o outro também fica do lado de fora. Gente, ela quebrou uma mesa. Deixa eu mostrar pra vocês essa mesa aqui, ó. Ela quebrou. Não é? Quebrou. A gente tá manchou. Aí nós vamos vendo aqui o que a gente vai pedir, gente. Apenas. Eu vou tentar virar pra vocês. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Carne de sol. A moda com arroz branco. 100 reais. Carne de sol. A moda com arroz de leite. Arroz de leite é ótimo. Se for pedir, eu pedi um desse. Carne de sol. A moda com piranda e queijo. Um filé que vem arroz, batata e purê. Uma maminha. Gente, eu tô em dúvida. Ou eu vou querer uma maminha que vem feijão verde. Ah, eu não gosto de feijão verde. Mas eu gosto aqui, ó. Carne de sol a moda com arroz de leite. Aí vem o quê? Vem feijão verde. Vem feijão verde com as tunis e feijão verde, mãe. E agora? Frango na brasa. Vem feijão. Gente, tudo feijão verde. Filé parmegiana, ó. Molho de tomate e espaguete. Eu acho que eu pedi ou filé parmegiana. Ou uma carne à moda com arroz de leite. Deixa eu mostrar pra vocês que nosso pai também está aqui. Ele chegou. Nossa mãe aqui. Eles estão dando uma olhada nesse cardápio aqui pra ver o que eles vão pedir. Com certeza meu pai vai em carne. Porque ele gosta bastante. Tem aqui maminha, gente. Um monte de coisa. E aqui é o quê? Ih, gente. Tá chovendo. Mostrando aqui pra vocês, ó. Chovendo e tá por isso que tá frio. Tá muito frio, gente. Acabou tá chovendo agora. Bom, gente. Tá muito, muito zoado aqui. Mas eu e meu irmão, a gente vai pedir filé parmegiana. Bom, gente. Vamos pedir agora. Eu e meu irmão filé parmegiana. E eu acho que meu pai e minha mãe vão pedir carne de sol. Então, quando chegar, eu mostro pra vocês. Aqui, apesar de estar muito cheio, demora bastante. E a gente já pediu, apesar que é tipo assim, mas que a gente se serve aqui mesmo na mesa. E aí a gente pediu e tá demorando demais. Os pratos chegou. Mas já demorando ainda. Ei, demora, demora. Eu achei que tem que ver isso, tá? No final, nós vamos ver tudo, gente. Gente, e chegou, olha aqui, o filé parmegiana. Que sensacional. Eu tô de cara, gente. Agora vamos servir isso aqui. Se corta com a faca e pega com isso. É. Não, assim, ó. É horrível isso. No meio, nessa baixa aqui. Horrível. Horrível. Horroroso. Olha, gente. Esse é o céu. Calma, que falta cortar ainda aqui. Pra isso. Deixa eu cortar aqui. Vava. Vava. Gente, era pra ser dividido. Me louco. Gente, era pra ter partido no meio pra mim e pro meu irmão. Acabei exagerando. Mas, ó, aqui, ó. Menino. Gente, então, ó. Tô comendo aqui. Depois eu vou comer. Eu e o meu irmão vai dividir aquilo ali, que era pra ser dividido pra mim e pra ele. Só que eu não soube cortar. Então eu vou comer tudo aqui. Qualquer coisa nova, quando chegar o deles, eu mostro. E é isso. Chegou. Chegou. Vou mostrar pra vocês. Macaxeira. Arroz. Carne. Não sei o que que é isso aqui. O que que é isso, mãe? Ah, mãe. Tá pegando feijão. E aí, que coisa chique, hein? Menino. Aproveitei, pegando aqui a comida que eles tão comendo. Arroz. Isso aqui é tipo um negócio de leite, gente. Farofa d'água. Carne. Pegando um pedaço. Ó o que a carne aqui, ó. E a gente não conseguiu comer todo, então a gente leva isso aqui pra casa. E é isso. Então eu vou experimentar isso aqui agora, gente. Gente, acabamos com tudo. Só que não. A gente juntou alguns, porque a gente não tava aguentando. Aí vamos levar pra casa o filé. A comerciana é aquilo ali, gente. Sério. Muito obrigada, Farol. Bar e restaurante. Incrivelmente incrível. Sério. Uma delícia. Bom, chegar em casa, a gente vai fazer aquelas abelhações. Então vamos lá. Gente, estamos saindo aqui da casa do restaurante. E aqui é um lugar bastante movimentado, gente. Bastante movimentado. E aí vai lá do outro lado, eu quero tirar foto pra mostrar lá no meu Instagram. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Corre, minha gente. Corre. Ai, meu Deus. Corre. Bom, pessoal. Então é um seguir. Mostrando aqui pra vocês um pouco. Onde nós estamos. Gente, aqui se chama Areia Preta. Vamos virar pra vocês verem. Olha isso, gente. Que paisagem linda. Vou tirar foto. Vamos lá que vai. Vamos, gente. Calma aí. Bom, e aqui é muito movimentado. Passa bastante carro. Olha só, o restaurante é lá. Sinceramente, vamos dizer uma coisa aqui. Sério, eu quero. Já aproveitando dizer que lá, no Farol Bar, é um lugar chique, viu? Depois vem a Praia de Miami. Aí depois vem a Praia de Miami. Praia de Miami. Ali, gente, lá é muita coisa. Praia de 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 Praia. Bom, e aqui você acompanha vários prédios. Vários, vários prédios mesmo. E agora sim, gente. Aqui é um pouquinho perigoso, mas é muito bom. Então vamos tirar aqui agora umas fotos. E lá no meu Instagram vai ter pra vocês. Então vamos lá. Vamos fazer a dancinha da água. Vamos fazer a dancinha da água. Bom, pessoal. Depois de alguns minutos, já chegamos em casa. Pois bem, galera. Já chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente ganhou, o que a gente trouxe. Bom, deixa eu deixar os esclarecimentos aqui pra vocês. A gente foi nesse restaurante que tem cinco estrelas. Cinco estrelas. E eu, eu falo por mim. Gostei demais. Porque, gente, recepção ok. Comidas deliciosas. Tudo organizado. É higienização... Higienização... Um negócio assim, não sei. Alquim gel livre lá. Então, tipo assim, sinceramente, incrível. Tinha sobremesa, petisco, janta. Eu comi. Eu e meu irmão comi filé parmegiana. Só que eu não sabia cortar o filé parmegiana. Acabei cortando um no meio. Tipo, era pra ser um pra ele e um pra mim. Cortei um, dividi no meio pra mim e paisagem. Mas tudo bem. A gente trouxe aqui porque a gente não ia deixar o espelho. Porque nós é pobre mesmo. Nós traz pra casa mesmo. Porque nós é assim. Foi muito bom. Gostei bastante. E assim, deixa eu agradecer logo a Farol by Restaurantes. Agradeço. Foi muito legal. Muito, muito mesmo. Delicioso, gente. Comidas incríveis. Incrível. Então, se você é aquele Natal do Rio Grande do Norte, vão na Farol by Restaurantes que eu indico pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que minha mãe ganhou. Mas não foi de lá. Ela ganhou de uma mulher que estava com a gente. E olha, gente. Ela ganhou isso aqui. Que coisa bonita, gente. Isso aqui é feita de garrafa. Vem dois. E outra aqui também. Aí vem pasta. Ah, vem um pente. Eu não tinha percebido. E sabonete. Muito bonito. E aí, as comidas que a gente trouxe. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Isso aqui. Isso aqui foi um docinho que a gente recebeu. Cadê os docinhos? Levaram os docinhos embora. Aqui, como é dia dos pais, entregaram. Gente, filé parmegiana. Olha a carne e o queijo. Que sensacional. Hum, cheiroso, gente. Sério. Olha isso aqui. Olha como é cheio. A gente vai comer amanhã no almoço. Porque agora todos vão estar com a barriga cheia. Ninguém vai comer. Porque a farol é sinceramente incrível. E aqui também. Nossos pais não conseguiram comer tudo. E eles acabaram trazendo também para a nossa casa. Deixa eu abrir aqui. Olha que delícia, gente. Carnezinha. Arrozinho, macaxeira. Feijão verde. E é isso aqui. Então... E também foi refrigerante. E aí a gente também ganhou uns doces que eles deram de brinde, cara. Olha isso aqui. E tem sobremesa que paga, tá? Mas eles deram para a gente esse aqui. Acho que foi porque eles falaram que foi como a gente foi os primeiros. Tipo assim, primeira vez. Eles dão de cortesia. Delicioso. Então, gente, tá incrível. Bom, pessoal. Então é isso. Nossa família gostou. Foi muito bom. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Foi meio que também um tour pela minha cidade. Vocês pediram. Se vocês querem outros lugares, assim, deixem nos comentários. Obrigada por tudo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.